METRÓPOLI ENTREVISTA A notícia em todos os canais Do Grupo METRÓPOLI E saiu em toda a imprensa evidentemente A notícia do fim da parceria Do Cine Glauber Rocha Com o Itaú E aí tem A notícia saiu em alguns lugares O cinema fechou Não fechou, vai fechar Eu queria começar esclarecendo isso Que até aqui gerou uma certa dúvida O próximo passo, seja amanhã O cinema está aberto hoje, está fechado Como é que está, qual é a situação do Glauber Para os próximos dias As salas de cinema estão fechadas O restaurante E a livraria Que estão aqui Estão funcionando E acima de tudo A gente está procurando Ademar Oliveira e eu Somos sócios originais, fundadores Do Cine Glauber Rocha A gente está buscando Agora em tempo recorde Uma Caminhos, possibilidades Para a gente manter O complexo vivo Porque a gente precisa lembrar Que o cinema Como o cinema Ele está praticamente Sem receita própria Desde fevereiro do ano passado Sem um patrocinador É impossível Arcar com as contas Que elas não param De forma alguma De chegar Para você manter Uma sala Dessa aberta A conta de luz É muito alta A conta de água É muito alta Fora os funcionários Toda estrutura Que uma empresa precisa Então Se a gente Os cinemas Do Brasil todo Eles estão operando Com mais ou menos 5% Do público Que tinha Antes da pandemia 5% a 10% No melhor dos casos Casos 10% Então Essa decisão Intempestiva Digamos assim Do Itaú De sair Da maneira Como foi feita É claro Que a gente Tem uma negociação Ainda com eles Aqui e tal Mas Isso deixa a gente Com possibilidades Muito curtas Muito remotas De conseguir Estar operando A curto Num curto prazo De tempo E Você falou Dessa Decisão Intempestiva Você foi Comunicado Também A toque de caixa Também Foi de ontem Para hoje Que vocês Ficaram sabendo Do fim Da parceria Como nós todos Em primeiro lugar Eu quero Deixar claro Que eu não Se não fosse O Itaú Unibanco Essa sala De cinema Não teria sido Construída Ela foi construída Graças A parceria Lá em 2006 Que ele se juntou A ideia Não apenas Se juntou A ideia Da construção Viabilizou a construção Como a manutenção Do cinema Por muito tempo Então eu não Eu não gostaria Que também De ficar Assumindo Um ar De Como que eu posso Dizer De estar Acusando Nem De estar Enfim Um parceiro Durante tanto tempo Agora De fato De fato A maneira Como as coisas Foram conduzidas Nessa forma Porque eu acho Que o Itaú Ele obviamente Tem o direito De sair Se ele acha Que tem Que está na hora De sair Mas a minha Preocupação É a forma De sair Porque Eu não sei Talvez Algumas pessoas Lá dentro Não tenham Entendido Como esse prédio É importante Para a cidade Como esse prédio Historicamente Ele está na encruzilhada Cultural de Salvador A gente está falando De Glauber A gente está falando De Castro Alves A gente está falando De Gregório de Matos A gente está falando Do Forte do Mar E a gente está falando De uma coisa Muito orgânica Muito viva É E no No release Que o Itaú É Colocou hoje Divulgou hoje Ele está falando De coisa De De um fetiche Ele está falando De uma moda Ele está falando Como se o cinema Fosse morrer A cultura Fosse de alguma maneira Se transformar radicalmente É mais uma morte Anunciada do cinema E isso não é verdade O cinema Já Parecia que ia morrer No tempo do videocassete Ele não morreu Foi decretada a morte Na TV a cabo Ele não morreu E o cinema Vai continuar vivo E o centro E centro histórico De Salvador Ele continua pulsando Então é isso Que a gente precisa entender A gente sabe Quem está aqui Talvez algumas pessoas Não tenham entendido lá E a repercussão Que teve hoje Nacionalmente Do fechamento Foi muito forte É muito intenso Então Eu acho que Merecia Na verdade Uma parceria Que foi tão importante Para o centro histórico Ele merecia Ter sido Construída De uma maneira Mais cuidadosa Assim E não tão Intempestivamente Como eu citei Não tão rapidamente Não tão abruptamente Cláudio Chico Já Dei boa noite Mas A pergunta Esses equipamentos Hoje São ainda Do Itaú São da sociedade Dessa parceria De vocês Num caso De um outro Parceiro Que venha Ter interesse Em bancar Eu sei que você não quer Parecer ingrato E não é de forma Nenhuma Mas eu concordo Com você Que é um ponto É tão importante Culturalmente Para a cidade Que eu imagino Que o Itaú Poderia ter a sensibilidade De entender isso E de manter No momento Como volta De retomada A pandemia Inclusive explorar isso De uma forma Publicitária Para poder até Incentivar o público A voltar As salas de cinema Também Mas E esses equipamentos Esse inventário Do que há lá Já foi dito Como isso vai ser feito Chico A gente está negociando Com o Itaú É da sociedade O Ademar E eu Nós somos sócios Obviamente O Itaú É um sócio Majoritário E a gente Já está Com uma sinalização Positiva De que toda A estrutura Vai poder Permanecer A gente está Negociando isso Toda a estrutura Vai permanecer Agora A gente tem Nós temos contas Aqui que são muito altas E a gente Como eu falei Aqui A gente está sem receita Desde o início Da pandemia Então é muito Complicado Na verdade A viabilização Do negócio Da forma Como ela está Ela está se Manifestando agora Mas Lembrando Que a gente Tem Os melhores Equipamentos De projeção Disponíveis Não apenas em Salvador Mas no país A gente O coração Do cinema Ele é Da melhor Qualidade Possível Que está aqui Está funcionando Quando a gente Tem 35 milímetros Tem o digital O som Das salas Elas foram projetadas Para aguentar O trio elétrico Passando ali Na Castro Alves Ou seja A gente tem Salas Excepcionalmente Bem projetadas Está tudo aqui E não é possível Que a gente Vai perder isso Eu estou muito Confiante Na verdade De que a gente Vai estabelecer Abrir alguns caminhos Construir algumas pontes Agora com o poder público Com a sociedade civil Organizada Com outras empresas Outros parceiros Que a gente Não apenas Vai possibilitar Que o cinema Continue vivo Mas ainda Ele vai renascer Eu acredito Que ele vai renascer Ainda mais potente Mais forte E para mais gente Eu quero os estudantes É um projeto Que eu acalento Há muito tempo Há muitos anos Eu já conversei Com muitos políticos Com muitos gestores E eu acho Que é o projeto Que salvou Os cinemas de rua Da França Da Alemanha Dos Estados Unidos Que é trazer Os estudantes Para dentro Da sala do cinema Tem muitos estudantes Que nunca vieram E a gente Quer viabilizar Que eles venham Que eles entrem Na sala de cinema Não apenas uma vez Mas que eles venham Rotineiramente Que eles entrem Uma, duas, três, quatro Para ver o blockbuster Para ver o cinema brasileiro Para assistir O cinema baiano Dos anos 60, 70 O cinema brasileiro Que está pulsando No mundo todo Que se descubra isso E que forme Uma grande geração De cinéferos Hoje eu tive Uma reunião Muito positiva Com a secretária A subsecretária De educação Do município A Rafaela Pondé Foi muito Eu fui muito Bem recebido Eu estou muito Otimista Com o encaminhamento Disso Eu conversei Agora há pouco Com o Fernando Guerreiro Eu conversei Com a Lídia Santana Eles me ligaram Tão preocupados E eu acho Que são possibilidades Muito fortes Que existem Em outros países Que foram soluções Em outros países Que a gente precisa Implementar Radicalmente aqui Lembrando que por exemplo Em São Paulo Desde os anos 2000 O Kassab Lembro O Kassab Não é da esquerda Não é etc Que ficam falando Essas confusões todas Mas tem um projeto Que é a lei Chamada lei Kassab Que funciona Desde os anos 2000 Que é a isenção De IPTU e ISS Para cinemas de rua E teatros de rua Que estão desaparecendo Isso fez com que Os cinemas de rua lá Se fortalecessem Então eu acho Que é o momento Esses momentos de crise Esses momentos de explosão Eles são os momentos ideais Da gente tomar Determinadas atitudes Para a gente repensar As nossas cidades Porque quando a gente Está falando do cinema Do centro histórico Da cidade A gente não está falando Apenas de uma sala De exibição A gente está falando De uma definição Do que a gente quer Para a nossa cidade A sala de cinema Nunca vai A tela do computador O streaming Ele nunca vai Substituir A sala de cinema Porque a gente Quer encontrar Com a pessoa Com as pessoas A gente quer paquerar A gente quer fofocar A gente quer ver o filme Falar mal do filme Tomar um café Comprar um livro Ver a vista Ver uma peça De teatro Então é isso Que está em jogo Você vê que somente O fato da gente Ter inaugurado O cinema Em 2008 Mesmo sem Políticas públicas De habitação Aqui para a região Mas transformou Radicalmente a região A gente estava sozinho A gente ficou Seis, sete anos Praticamente sozinhos aqui Só que agora É uma região Completamente Transformada O cinema Tem esse poder Se você quer Transformar uma cidade Você cria Um equipamento Cultural como esse Que ele radicalmente Muda em pouco tempo A configuração Da cidade Então é isso Que está em jogo Não é apenas A gente falar Do cinema em si Mas o que a gente Quer para a nossa cidade É bom que eu ia Te perguntar Exatamente isso Se já tinham Tido manifestações Do poder público Eu vi que A CMNet saiu E a gente até Pegou um áudio dele Falando sobre O fechamento E é terrível Agora Essa decisão Precisa ser rápida Não é Cláudio Não pode deixar Esfriar isso Se possível Que a gente possa Reabrir tão rápido Quanto foi O fechamento Chico É muito importante E eu acho Que a gente Tem pouco tempo Eu acho Que a maneira Como foi conduzida Nos deixou Com pouco tempo Então uma coisa Que vai ser muito importante É isso Da gente Ter esse acordo Com o Itaú Que está bastante Encaminhado Da gente manter Os equipamentos Aqui Que é uma coisa Que vai ser Muito bom Para a gente E mais uma vez Eu agradeço Essa possibilidade De negociação E a gente Estabelecer Todas essas pontes Que não estamos Inventando a roda Existem Já existem Em cidades brasileiras Existem Em cidades Do mundo todo Políticas públicas Pensando Não apenas Numa sala Específica Mas é uma forma De irrigar Todo um setor E toda uma região Que é extremamente Sensível Para o desenvolvimento Da cidade Cláudio Ela Não precisa ser Necessamente Em relação Ao Itaú A minha pergunta Para você É a seguinte Você organizou No Cine Glauber Por algum tempo E eu participei Com muito prazer O Cineclube Exibindo Sempre cheio Filmes clássicos E tal E como Essa notícia Acabou Nos juntando Todos em torno Do Glauber Eu queria saber Se existe Uma possibilidade Assim De uma De uma convocação De uma espécie De um Cineclube Que mantivesse O cinema Além das iniciativas Que podem vir De empresários De patrocinadores Ou do poder público Que ajudasse A manter Uma militância Em torno Do Glauber Para não deixar Esse negócio esfriar Ou seja Uma espécie De associação Dos amigos Do Cine Glauber Rocha Reunindo A comunidade baiana Tem uma ideia A gente está Cheio de ideias Bom Eu queria agradecer Ao ex-prefeito A Semi Neto Pela postagem dele Ele foi muito Contundente No Twitter Eu agradeço Pela manifestação dele De outros políticos Que também estão Se manifestando Alguns me ligaram Durante o dia Estão muito preocupados E sim James A gente está Cheio de ideias Claro que a coisa Está tudo muito No calor da hora E a gente vai Aproveitar isso É preciso Só um tempo Para se organizar Mesmo A gente está Precisando dessa Organização Mas a gente vai ter Uma coisa que é Muito importante Que nos Estados Unidos Por exemplo Quem já entrou Quem já viajou Para os Estados Unidos Sabe que toda Biblioteca Todo cinema De bairro Você entra no cinema Você vê aquela Lista De mecenas De amigos De associações Dos amigos Que ajudam a manter Anualmente A biblioteca Os cinemas Os teatros De bairros Isso é uma coisa Que a gente vai fazer Com certeza Com valores diferenciados Com possibilidades Diferenciadas Mas para Conseguir agregar Todo mundo Que de alguma maneira Muita gente Nas redes sociais Ligando Mandando mensagem Empresários também E a gente vai Isso é uma das ideias Depois que a gente Conseguir fechar Essa questão Organizacional E jurídica Também Que a gente está Precisando correr Para fazer isso Para manter vivo A sociedade Agora que o Itaú Está saindo A gente vai lançar Todas essas ideias E eu conto muito Com o entusiasmo De vocês A parceria Desde sempre De vocês Para que também As coisas Às vezes as coisas Morrem muito rapidamente Está todo mundo Muito no calor Da hora agora Mas a gente Precisa manter Essa energia Esse desejo De continuidade Desse cinema Aqui no coração Da cidade E a gente vai lançar Não apenas uma Mas muitas campanhas Ao longo dos dias Para fazer com que O cinema Continue Continue vivo Eu vou falar Para vocês Eu estou muito cansado Até Eu estou um pouco abatido Eu acho Eu estou vendo Minha imagem Aqui no Zoom Estou me sentindo Um pouco abatido Mas eu estou Muito confiante Eu acho Que a quantidade De O apoio E a E a repercussão Nacional Do que está acontecendo Isso está me deixando Muito animado O meu sócio É um dos Ademar Oliveira Ele é um dos Mais importantes Exibidores Da história Do cinema brasileiro Em termos de Apoio ao cinema Brasileiro Da diversidade Do olhar No Brasil E a gente Está muito animado A gente está Muito confiante De que O Cine Globe Rocha Vai continuar Muito vivo E talvez ainda Mais potente A partir de agora Cláudio Eu quero deixar Aqui o espaço Aberto Nós do Grupo Metrópole Vamos acompanhar E vamos chatear Para que esse assunto Não morra E acompanhar A reabertura Até o fim Dessa jornada Conte com a gente O espaço está sempre Aberto Para qualquer que seja A informação Inclusive Para angariar Mais apoios Que a gente possa ter Uma reabertura Ainda melhor Do que foi A primeira Viu? Conte com a gente Aqui Obrigado Chico Da Metrópole Mário Sempre foi um entusiasta Absurdo Assim Do cinema Do centro histórico A Metrópole Sempre esteve Assim Muito próximo Eu agradeço Muito O apoio Generoso De vocês Desde o início Desse trabalho E eu conto muito Com o apoio Agora nesse momento Também E pode contar Que a gente vai continuar E até a reabertura Muito obrigado Cláudio Por falar com a gente Hoje Que eu sei Que é um dia difícil Obrigado